Olá, estamos aqui para mais um tutorial de Photoshop. Eu sou a professora Carol e vocês vão aprender hoje um pouquinho mais das funções do Photoshop CS2, uma versão gratuita da Adobe. É um software antigo, por isso que eles disponibilizaram essa versão, mas o mesmo comando que vocês vão aprender aqui estão disponíveis nas versões mais recentes. É claro, com uma eficiência, com um nível de precisão muito melhor. Então, vocês podem aprender aqui e se vocês quiserem adquirir as versões mais recentes, podem trabalhar com elas. Hoje eu vou mostrar para vocês um comando muito interessante, que começou a aparecer nessa versão CS2, que é o comando de automatizar. É um comando para criação de perspectivas, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho várias fotos tiradas de uma mesma região, do centro de Vitória, né? O centro portuário de Vitória. Eu vou aqui ampliar para vocês verem, né? Essas panorâmicas, né? Hoje os celulares já estão aí com a função de panorama, mas quando a gente quer tirar fotos em alta qualidade, em alta resolução, e para a gente imprimir, inclusive, essas fotos, de repente, num quadro bacana, num quadro grande, ou para a gente fazer uma imagem de background interessante para a nossa maquete, é legal a gente tirar várias fotos e juntar essas fotos no computador, porque ela vai ter um tamanho maior, uma resolução maior, e aí nós vamos poder imprimir com mais qualidade também, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu estou com esses arquivos todos abertos, tá? Todas as fotografias aí do panorama. As fotos não estão tratadas ainda, eu vou tratá-las de uma vez só, quando eu já tiver feito, criado o panorama. Então, eu simplesmente vou deixá-las abertas aqui, vou lá em File, Automate, Photomerge, tá? Photomerge é o nome do comando aqui da ferramenta. E aí ele já vai me perguntar aqui se são todos esses arquivos que eu quero, se são todos os arquivos abertos no Photoshop que você quer transformar num panorama único. Então, eu vou selecionar todos aqui, vou segurar aqui, vou selecionar o primeiro, vou segurar o Shift e vou clicar no último pra selecionar todos os arquivos. E vou deixar marcada aqui a opção Tentar automaticamente arranjar ou somar ou juntar todas as imagens, tá? Ele vai tentar juntá-las automaticamente, e se a gente não conseguir que ele junte, nós vamos fazer isso manualmente. Eu vou apertar OK, ele vai dar uma pensadinha aí, e vai arranjar esse panorama de fotografias. Observem aqui, vocês podem aumentar ou diminuir aqui o zoom, né? Dessa área de trabalho. Observem que existem tons, né? Diferentes nessa fotografia, né? São as marcas, né? De que houve aí uma mescla, né? Inclusive aqui existe um serrilhado, depois a gente vai poder tratar isso com outros comandos, como o crop, por exemplo. Mas o interessante é que além disso, além de juntar e de colar as imagens perfeitamente, ele tem essa opção aqui de criar uma perspectiva, ó. Ele dá uma exagerada na perspectiva pra gente ter essa sensação mesmo de perspectiva a olho nu, né? Quando a gente consegue observar essa curva, né? No horizonte. Então ele não achata a imagem, eu acho bem interessante. E se a gente for clicando nas fotografias, ele vai mudando aí a posição da perspectiva. Se a gente quiser voltar ao normal, também pode. Então se eu selecionar a perspectiva de um lado aqui, ele também altera o ângulo da perspectiva conforme as opções das nossas imagens. A gente pode fazer isso tanto pra panoramas, assim, urbanísticos, de paisagens interessantes, quanto pra montagens de maquetes eletrônicas. Por exemplo, vou dar um outro exemplo pra vocês depois desse, vamos só terminar de ajustar. Mas vocês estão fazendo uma maquete de uma casa no SketchUp. E nós sabemos que as imagens do SketchUp, elas não têm uma qualidade, uma resolução tão boa. Então mesmo vocês colocando a imagem no tamanho máximo dela, ela vai provavelmente vir com um tamanho pequeno. Então vocês podem fazer várias imagens de partes da maquete de vocês, virem aqui no Photoshop e juntarem, assim, vocês vão ter uma foto muito maior, com mais qualidade, com mais resolução para impressão. Vocês viram que eu modifiquei aqui a posição, né? Ele juntou automaticamente, mas eu posso variar aqui a posição, eu posso tentar juntar manualmente, tentar modificar aí a perspectiva manualmente também, tá? Aqui também tem algumas opções, né? De blending, de preview, nós não precisamos mexer aqui. Eu posso também marcar que eu quero que elas continuem sendo layers, ou não, elas já vão ser coladas umas nas outras, e eu prefiro assim, depois para a gente poder editar. E vocês viram que quando eu dei uma exagerada nessa perspectiva aqui, ela perdeu um pouco da qualidade, né? Ele esticou mesmo a imagem. Então, quanto menos ele esticar, melhor. Acho que dessa forma está interessante. Eu vou dar o OK aqui. E ele vai me trazer esse arquivo. Até agora, né? Com o formato mais cilíndrico aqui da linha do horizonte, como eu deixei marcado lá no Automate. Automate Photo Merge. Então, ele deixa esse corte aqui. Às vezes, a gente pode usar. Fica até mais artístico, né? Mais interessante, diferentão. Se a gente deixar essa foto rasgada, que mostra que a foto recebeu um processo e tudo mais. Ou a gente pode vir aqui com o crop e só cortar o panorama que a gente deseja dentro da foto. Se vocês quiserem um quadro mais perfeito aí, né? Dá um enter e vocês têm aí essa foto com essa angulação toda. Eu faria aqui para conseguir também dar uma certa equalizada na iluminação. Essa parte está muito clara e aqui a baía está bem escura, né? Primeiro comando, Ctrl Shift L. Ctrl Shift L seria o comando de automatizar os níveis, né? Automaticamente consertar os níveis da imagem. Mas vocês continuam vendo que aqui ainda temos esses defeitinhos, né? Não são tão graves aqui, façam bem despercebidos. Mas eu quero mostrar um outro comando para vocês aqui também, para quando vocês tiverem fotos assim. Fotos em que estourou alguma parte, a gente chama estourar, esse clarão muito grande, diferente de outras partes da imagem que estão mais escuras. É o comando de Curves, tá? Deixa eu só achar ele aqui para vocês. Ajuste Curves, tá? Esse comando aqui, ele já vem em vários programas de edição de fotos que vocês conseguem até em aplicativos de celular. Mas é interessante vocês saberem mexer com ele aqui, vocês vão saber mexer em todos os lugares. Essa parte aqui, isso aqui é um gráfico, tá, gente? É um gráfico de iluminação dentro da foto. Sendo que aqui representa os tons mais escuros e aqui representa os tons mais claros da imagem. Então, se eu quiser editar essa curva, eu posso puxar para baixo. Aqui, claramente, esse gráfico mostra que eu estou me aproximando dos tons mais escuros, então, eu estou escurecendo. Ou eu posso puxar para cima, me aproximando aí dos ângulos mais claros. Vocês estão vendo que todas as vezes que eu clico na linha, né? Ele cria vários pedaços, né? E quanto mais pontinhos desse eu criar, mais suaves serão as minhas edições, porque eu poderei colocar níveis mais, menos drásticos, né, de alteração nesse gráfico de curvas, tá? Então, eu vou cancelar aqui para fazer de novo, porque eu não quero tantos pontos assim, tá? Imagem, ajustes, curves, tá? Eu gosto de criar dois ou três pontos no máximo, tá? Com esses dois ou três pontos, eu vou puxando, ó. Eu vou puxando para escurecer em alguns pontos, eu vou puxando para clarenhar em outros, tá? E se eu quiser, eu posso escurecer totalmente ou clarear totalmente. No meu caso aqui, eu só quero escurecer um pouquinho o tom desse céu. Então, eu vou puxar essa parte que está mais... As partes que estão mais claras da imagem, né, que é o final do meu gráfico. Vou puxar um pouquinho para baixo, mas eu não vou deixar a curva ficar tão drástica assim, né? Porque se eu tiver muita diferença nos níveis, a foto também fica muito artificializada, né? Então, na verdade, eu só quero suavizar um pouquinho o clarão desse céu, para ele não ficar tão explodido, beleza? Então, eu quero uma curva bem suave aqui embaixo, tentar ao máximo manter o padrão de cores aqui embaixo, e vou alterar apenas mesmo lá em cima essa curva que diminui um pouquinho, tá? O clarão aqui de cima. Então, eu vou no preview para mostrar para vocês, ó. Antes, clarão, depois, um equilíbrio melhor de cores, tá? A imagem não está tão estourada assim, para quando vocês tiverem imagens estouradas, que são essas imagens com clarão muito grande, façam esse comando de curves, beleza? Ainda não estou contente com essa imagem, não acho que ela tem cores bonitas como ela poderia ter. Eu posso, novamente, aplicar o Ctrl Shift L, para fazer automaticamente, mas ainda não estou satisfeita. Quais são as alterações que eu posso fazer aqui, para ter uma imagem um pouco mais equalizada, em termos de cores? Então, basicamente, gente, são os comandos de contraste e de saturação dessas imagens, tá? Eles estão aqui em ajuste também, brilho e contraste. O contraste, ele enfatiza as cores claras e as cores escuras. Então, ele dá uma reforçada na característica natural da iluminação da imagem. Então, não é isso que eu quero, tá? Eu vou voltar ele para o ponto zero aqui, ou até mesmo diminuir um pouco, se eu quiser. Mas, em algumas fotos que são equilibradas, o contraste, ele fica interessante, né? Ele dá um pouquinho, assim, de ânimo, vamos dizer assim, para a fotografia. Tira um pouco o embaçado da fotografia. Então, eu vou aplicar aqui um contraste de oito. Que está o suficiente, deixou a foto mais brilhante, mais bonita, tá? E aqui, no brilho, é o contrário. O brilho, ele cria esse tonzinho de embaçado, tá? Na imagem. Então, vocês estão vendo que quanto mais brilho e mais contraste eu coloco, mais estourado fica o céu lá em cima. Mas, ao mesmo tempo, as imagens que estão aqui embaixo, elas, esse panorama, essa paisagem está ficando mais interessante. As cores estão ficando mais vibrantes, né? Estão ficando mais claras. Então, eu posso exagerar no brilho e no contraste. Se eu quiser que as fotos tenham esse impacto, essa cor, essa vida. E depois, o que eu posso fazer? Eu posso retirar o céu, que eu não gostei. E trocar esse céu por um outro céu, tá bom? Posso fazer isso aqui, ó. Com o comando da varinha mágica, eu vou duplicar. Vocês estão vendo que como tem muitas nuvens, a varinha mágica vai ficar bem difícil, né? De ser usada. Então, um outro tipo de seleção, que é a seleção magnética. Só que, assim, eu faria a seleção magnética com um zoom muito grande na foto. Por quê? Porque ela é bem certa, né? Ela vai pegando pela tonalidade da cor. Ela pode acabar entrando dentro da fotografia. Nesse caso, quanto mais contraste você tiver, melhor. Como nós aplicamos o contraste aqui, temos uma diferença grande entre o céu e a paisagem embaixo, eu vou poder usar a seleção magnética. Eu não estou apertando nada com o mouse. Eu só cliquei uma vez lá no início. Estou empurrando o mouse por todo esse trecho de panorama aqui. Tá? Aí, o skyline, né? O comando do photomerge, ele foi criado justamente para esse skyline. Mas eu vou mostrar para vocês depois. Aqui eu estou passando por fora, né? Control menos, é o zoom menos. Acabei selecionando errado aqui, mas não tem problema não. Porque depois eu vou dar um crop. Tá? Eu vou continuar aqui. Vou fechar. Apareceu a bolinha. Eu clico para fechar. Beleza? Agora eu vou inverter a seleção dessa imagem. Control, Shift, I. Que é o inverter seleção. Tá bom? Vou deletar. Agora eu tenho o meu fundo e o meu skyline aí prontos para receberem um novo céu, né? Do jeito que vocês quiserem colocar. Por enquanto eu não vou colocar não para mostrar para vocês como é que ficaria se eu salvasse dessa forma em JPEG, né? Vou dar mais uma ajeitadinha aqui. Vou enfatizar mais ainda, ó. O ângulo, ou digamos assim, o panorama, né? Cortando, criando um panorama gigantesco aí da cidade. Daria um belo quadro para uma parede. E vou mostrar aqui um outro comando para vocês. Vamos supor que aqui, no meio desse panorama, vocês gostariam de enfatizar nosso palácio aqui, ó. É o palácio, né? É o palácio Anchieta aqui, ó. O panorama do centro de Vitória. Tá bom? Essa imagem foi tirada de Ipaú para Vitória, né? Mostrando Vitória aí, tá? Antigo Hotel Imperial. Programa Minha Casa Minha Vida que tomou para fazer a habitação de interesse popular. Uma excelente iniciativa. Mas vamos, então, fazer uma ênfase, dar uma ênfase a esse palácio, como se fosse nossa casa, simulando a nossa casa no meio do panorama. Então, eu vou tirar a saturação. Eu vou transformar toda essa imagem em preto e branco, menos o nosso palácio, como eu faria. Vou selecionar agora aqui com a opção de laço retilíneo. Eu vou pegar somente mesmo aquilo que eu quero dentro da imagem. Vou ser bem rigorosa aqui com isso para poder dar o destaque que esse palácio merece. Olha, ele fechou sem querer. O que eu vou fazer? Segurar o Shift para acrescentar mais alguns pedaços na seleção. Isso é muito comum de acontecer, gente, quando eu estou fazendo imagens muito grandes com detalhes muito pequenos, tá? Ele fecha sem querer a seleção. É só você segurar o Shift e vai aparecer o sinal de mais. Selecionei o que eu quero enfatizar, que é o palácio. Eu vou inverter a seleção, Ctrl, Shift e inverti a seleção. Agora, eu vou tirar a saturação. Tirar a saturação é transformar toda essa imagem em tons de cinza, menos aqui o palácio que eu selecionei. Então, imagem, ajustes, Rue Saturation, tirei a saturação, tá? Ok, uma vez que a saturação está retirada, nós temos o nosso palácio amarelinho ali, ó. Agora, eu quero enfatizar essa cor. Eu quero trazer contraste e saturação para destacar essa cor, esse amarelão do palácio no meio da paisagem. O que eu vou fazer? Vou inverter a seleção novamente, Ctrl, Shift e Imagens, Ajustes, Saturação, bem saturada. Luz, a luz vai tirar muito a minha qualidade da imagem. Então, eu só vou colocar só um pouquinho, ok? E vou colocar um pouquinho mais de contraste também. Gente, se a gente exagerar em qualquer comando, brilho e contraste, mais contraste. Se a gente exagerar em qualquer comando, a gente pede resolução. Eu vou exagerar aqui, por exemplo, perco resolução da imagem, parece uma imagem artificializada. Então, sejam moderados na aplicação desses comandos aí, beleza? Vou dar um ok aqui. Mas a minha função de enfatizar o palácio enxieta no meio da imagem foi realizada, tá bom? Vamos salvar esse panorama aí, como JPEG, pra ver como é que ficaria. Save as JPEG. Vou salvar aqui na aula 4 mesmo. Panorama Centro de Vitória. Pra vocês verem que o fundo fica branco, ok. Uma vez que eu salvo como JPEG, essa imagem, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar com o fundo branco, tá bom? Nesse caso, eu quis fazer de propósito. Eu tenho uma imagem preto e branco. Então, é interessante que o céu esteja chapado pra enfatizar o skyline, pra enfatizar o panorama. Mas vocês podem colocar o fundo aí como vocês quiserem, tá bom? Esse aí foi o comando de Photomerge para uma paisagem, pra enfatizar um fundo, né? Pra enfatizar uma fachada dentro de uma paisagem, como vocês quiserem aí fazer. Uma outra opção seria fazer isso com as imagens que vocês produziram dentro do Photoshop, tá bom? Desculpa, do SketchUp. Aqui tá um exemplo de imagens que eu gerei, né? De uma residência aí feita no SketchUp, modelada no SketchUp. Só que ela vem, tá vendo? Com esse serrilhado, com essa qualidade baixa, né? Ela foi renderizada, mas com render gratuito que não me dá uma imagem de boa qualidade. Então, o que que eu fiz? Renderizei várias partes, vários pedaços dessa maquete. E posso trazer pro Photoshop, fazer o comando de Photomerge pra gerar uma imagem maior com um pouco mais de resolução. Como é que eu faria isso aqui, então? Vamos fechar esse panorama aqui. Não vou salvar, que eu já salvei em JPEG. Vou fechar pra não confundir também na hora de abrir. Vou trazer essas quatro aqui, ó. Seleciono uma, seguro o Shift e clico na última pra uma seleção rápida. Joguei no Photoshop. Agora eu vou lá em File, Automate, Photomerge. Seleciono todas elas. Ok. Aqui eu já sei que vai acontecer um probleminha. Por quê? Porque ele não consegue arranjar automaticamente as imagens. Elas estão em posições, elas foram geradas, elas foram produzidas em posições muito diferentes umas das outras. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar pra cá e eu mesma manualmente vou tentar fazer essa montagem. Usando o modo normal ou usando o modo perspectiva, que me ajuda também no exagero desse panorama, né? Me ajuda a encaixar coisas que estão meio fora do lugar, né? Vocês podem ver que aqui vai ser um pouco mais difícil do que o panorama que a gente gerou. Por quê? É preciso que as imagens sejam produzidas da forma correta. Que as fotos, né? Ou as imagens geradas estejam corretamente posicionadas, né? Na hora de você tirar esse panorama. Você, por exemplo, quando você tá com a câmera na mão, né? Com a máquina fotográfica, você consegue tirar todas as fotos do panorama numa mesma posição. No SketchUp isso é um pouco difícil de medir, né? De processar. Mas é possível também. Então, aqui é uma tentativa, tá vendo? Ó, já consegui uma perspectiva interessante. Sumiu aqui esse carro, não tem problema, não é o nosso foco. Mas já consigo uma imagem maior. Por serem duas imagens trazidas do SketchUp, já é uma imagem maior, com um pouco mais de qualidade. Eu conseguiria imprimir essa imagem de um tamanho melhor. Tá? Vou colocar mais essa aqui, vou tentar encaixá-la na perspectiva. Fica um pouquinho fora, posso puxar, posso tentar encaixar melhor aí. Mas realmente a qualidade delas não tá boa, né? Vou deixar assim mesmo. Essa daqui eu sei pela posição dela tá bem diferente, por ela estar com um certo zoom até, né? Vai ser difícil encaixá-la. Então, a gente pode tentar aqui, exagerando na perspectiva, tentar fazer alguma coisa dar certo aqui. Tá difícil, né? Então, gente, eu vou passar pra vocês um tutorial em PDF com algumas dicas, com algumas sugestões do que a gente pode fazer pra que essas fotos que vocês vão trazer no Photomurge, pra que elas possam efetivamente produzir um panorama um pouquinho melhor. Aqui ele até travou o meu Photoshop tentando encaixar essa perspectiva aqui, mas ele não conseguiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, ó. Não vai entrar na minha perspectiva, eu vou gerar só essa daqui. Depois eu vou tratá-la da forma que eu achar melhor lá dentro do Photoshop. Vou dar um OK aqui. Beleza. Ele deixou as minhas outras imagens como elas estavam. Eu vou fechar aqui e vou tratar essa foto aqui. Eu vou tirar, eu vou colocar uma outra aqui, um outro encaixe depois. Vou gerar esse JPEG e somar com outras fotos depois. Aí, conforme a necessidade de vocês. Eu já ensinei vocês a tirarem essa questão aqui, dessa rugosidade no nosso primeiro tutorial. Aqui a gente poderia aproveitar a parte, né? Dessa fachada aqui, talvez assim. Dando um crop aqui, né? Teríamos alguma perspectiva. Ou então, poderíamos deixar assim, mais artística também. Beleza, gente? Esse foi o tutorial de hoje. Salvem aí imagens, salvem perspectivas, façam panoramas, produzam aí possibilidades que vocês possam exercitar esse comando de automate. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos, né? De fotografias. A gente pode fazer tanto das imagens que a gente vai trazer do SketchUp, quanto a gente pode fazer para criação de pranchas artísticas, montagem de desenhos em prancha. Tá bom? Fico por aqui. Até a próxima. Em caso de dúvidas, podem me procurar ou comentar aqui embaixo. E a gente, assim que possível, vai responder. Um grande abraço a todos.